Fala galera marcanx gamenara aqui mandando mais um vídeo para o canal e bem galera hoje estamos aqui em dia de vale a pena jogar quarta-feira estamos aqui com um jogo que já apareceu no canal mas agora é o primeiro e aqui é o Forza Horizon eu já trouxe Forza Horizon 2 e agora Forza Horizon 1 ou só Forza Horizon chame como quiser e galera hoje eu não tô com eu não tô com nada aqui para falar para vocês eu não consegui ter tempo para organizar porque vocês estão vendo que ontem e hoje ou antes de ontem foi muito não teve vídeo porque estava muito puxado aqui teve muitas atividades aqui eu tô na já começou minha aula segue no Instagram sabe aí começou minha aula as aulas lá da escola e tem muito trabalho atividade que eu não tava com modo e ficou junta então a gente tem que ir fazer essa atividade e aí não tá tendo tempo para mandar vídeo eu arranjei esse tempo fazer aqui agora o vale a pena jogar amanhã não sei se vai ter os minutos iniciais tomara que tenha porque como eu já disse é o que eu mais gosto mas vamos continuar aqui vocês estão vendo aí que o jogo tá completamente completamente não tá um pouco diferente mas o gráfico continua o mesmo aquele gráfico maravilhoso dos Forza Horizons o da do Forza tem um Forza Motorsport pra quem sabe mas é isso aí aí tem aquele velho iniciozinho que não deixa de ser muito ninja pra isso mas daí foi filmado de verdade e não é parte do jogo eu acabei esquecendo dizer vai lá pega seu lanche as músicas de eletrônica desse jogo são muito ninja velho tem muita música fera esse jogo agora que eu tô gravando com o tripé como eu já disse em outros vídeos anteriores aí eu tô gravando agora com o tripé tá ficando muito melhor pra gravar porque antes a imagem ficava se remexendo muito ficava se balançando aí parava de gravar porque ficava balançando demais velho muito e agora tá mais fácil pra mim porque o tripé fixo então ele não balança mas eu tinha que apoiar eu tinha que apoiar um bocado de coisa esse carro aí é o que a gente vai usar agora no inicio mas depois a gente passa a comprar o nosso próprio carro e o cara aí tá dizendo que tem um novo competidor chegando e a gente claro que tem que passar pra chegar no evento o nome dele é flint parece se não me engano é isso mesmo eita caraca velho eu tenho eu sou meio ruim em jogo de carro se tiver jogo de carro e Call of Duty é muita diferença velho aqui no canal é o nome do cara é flint mesmo cara se tiver falando errado aí não me xingue os que joga força os viciados eita drift os viciados em força por favor não me xingue porque não sabe eu não estou conseguindo ver direito aqui o nome aqui é um por cima não é o jogo o carro dele é uma ferrari e o nosso se não me engano é um doji viper é um doji viper ou um corvette nossa velho o cara bateu eu acho que é um doji viper mesmo diferente se não me engano esse carro foi lançado eu não lembro que ano mas quando foi lançado esse jogo foi lançado também nossa ganhei do cara ganhei do flint o objetivo era esse era passar dele na missão então a gente conseguiu pelo menos o objetivo no início mas não ganhei nenhum ponto não ganhei nenhum carro só para manter o espírito esse é um novo festival que a gente vai participar a gente já vai começar com essa corrida aí tem que escolher o carro branco o carro branco ficou muito ninja nesse carro aí a cor branca ficou muito ninja e a mulher tá dando aqueles velhos recados né de todo força tá dando aqui os velhos recados e a gente não pode fazer nada enquanto ela tá falando coisas olha aí são bem massas os meus carros isso aí que a gente vai usar até o final se não me engano mas claro que a gente vai ganhando mais carro isso aqui é só o demo o beta chame como quiser é só a versão teste então a gente não vai saber se a gente fica com esse carro por muito tempo provavelmente a gente ganha outro carro vai ganhando ao estilo da Ferrari Lamborghini tem esses carros assim mais mais importados e isso aí a gente sai do Mitsubishi olha a gente já a maneira do Drift né porque o negócio ali tava difícil galera saiu dois vídeos aí de semana passada já que na semana não teve muito vídeo só hoje saiu dois vídeos que foi o Call of Duty Black Ops 2 e se eu não me engano o demo o demo do LEGO Movie então se vocês quiserem passa lá tem mais vídeos pros que não gostam de LEGO ou que não gostam de Call of Duty tem mais vídeos de outros gêneros e não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal o canal do Mano Logo Killer também vai tá aí na descrição então dá uma passada lá se vocês quiserem ajudar um pouco o que ganha mais pontos aqui são os Drifts que acaba gerando muito ponto se o Drift for perfeito assim ele gera muito ponto pra você e dinheiro então quando você termina essa partida se eu não tivesse no demo na versão demo ou beta eu provavelmente compraria um carro não tão não tão muito em breve assim na verdade porque gera muito dinheiro pra você cada negocinho amarelo que aparece nesse aqui aqui em cima do carro aqui ó como 715 que apareceu é ele vai aí mais um 800 100 aí mil e poucos ele vai gerando mais dinheiro isso saímos da terra e formos para asfalto melhor assim pelo menos não derrapa tanto mas ela tem que derrapar né que é o Drift mas derrapa demais a gente acaba ficando pra trás pronto terminamos primeiro primeiro com o campeonato aqui que a gente teve já terminamos primeiro se eu não me engano vai ter mais dois campeonatos aqui fantástico seu primeiro evento no Horizon e você já conseguiu uma vitória e aí tem essa parte que a gente pode andar andar livre que nem no Forza Horizon 2 que vocês já viram aí se acaso quem não viu vê lá você vai entender esse 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 modo aqui livre é muito bom porque você pode conhecer mais o mapa e quando você termina as corridas que tem que fazer são três no demo são até mais que eu acho que eu nunca nem vi mas se eu não me engano são três mesmo quando você termina essas corridas aí você vai poder jogar livre se quiser fazer as corridas de novo tem uma corrida aqui que você ganha carro se eu não me engano é depois dessa depois dessa que a gente vai agora nada dessa que a gente vai agora você ganha um carro que é aquela corrida aí do Forza Horizon 2 que se tem que correr contra avião mas nessa daqui é um um avião daqueles de hélice ainda que eu não me engano era um caça não, caça é muito rápido na verdade não, era avião de hélice também me confundi aqui e esse vídeo aqui vão ser acho que 21 minutos por aí o patrocinador vai dar a você é um carro se você vencer já estamos em dez aí ó esse avião já estamos em dez minutos o avião tem um raio de curva muito maior do que o seu mas em linha ré seria mais rápido então vai ser difícil e aí a gente tá com esse mustang é laranja eu ia falar assim laranja corre muito no início não tem como você eita perdi no início não tem como você você pegar a bandeira antes do avião porque é impossível o mustang acabou de andar e o avião é pertinho então não tem como eita drift não tem como mas nas outras você vai conseguindo tipo essa mesma aqui ó essa aqui com certeza eu passei primeiro e nas próximas com certeza eu vou conseguir também porque o carro já tá na velocidade razoável e aí vai passando do avião passei de novo então vocês estão ligados vai dar pra passar todas as vezes quando o carro atingir essa velocidade aí vai dar pra passar todas as vezes a gente já tem 48% de progresso então a corrida só falta mais um pouco pra terminar mais uma vez ó o avião pronto passou passou depois da gente e agora já era o avião você tem que entender galera o Forza Horizon 2 ficou com 53 visualizações velho foi muito lindo galera gostou mesmo vocês gostaram 7 likes assim e eu gostei muito do feedback dele eu tô ligado que vocês gostaram assim eu tô ligado que vocês gostaram assim dele não sei ou vocês gostaram muito de jogo de carro se vocês gostaram muito de jogo de carro vocês comentem aí bota um comentário que eu vou tá trazendo mais jogos desses qualquer dúvida também sem ser isso vocês podem tá comentando aí e é isso o Mustangzinho já tá rápido que só não dá pra ver não dá pra ver quantos porcento a gente tá ali ah 90 e quantos não deu pra ver 95% não dá não dá não dá não dá e aí no Mustang é rápido, mas eu ainda não descobri onde é que a gente consegue esse carro, parece que nesses fós que eu já trouxe, o Horizon 2 e o Horizon, que esse aqui, eles tem carros presos nos celeiros, ou seja, carros que foram abandonados lá há muito tempo, você pode encontrar, restaurá-los e começar a correr com ele, isso é um bom jeito de conseguir ganhar umas corridas, que eu sei que é um novo, sem precisar comprar, derrote seus amigos e vá receber créditos e o direito de se gabar, qualquer evento do festival que completar ficará disponível como um evento de rivais, você pode entrar em todos os eventos de rivais a partir da central da corrida, caso não queira dirigir até cada um deles. É, nova corrida, Gladstone, a gente vai atravessar essa mata todinha que tem, essa mata todinha suada, e eu tô ali com essa hambúrguer, já sei pra onde ela vai, na verdade eu não sei pra onde, ela vai virar com certeza pro lado oposto que eu vou, mas eu sei onde eu vou ver ela de novo, e vocês também vão se ligar nisso, galera, vocês viram disso aí? É tipo um radar da polícia, mas ele capta a rapidez do carro, e acaba deixando ele mais, ou acaba deixando, fazendo assim, tipo uns pontos pra você, você fica mais conhecido no Horizon, e aí isso aumenta sua popularidade, esses traços, ou essas fotos que o radar tira, isso aumenta a popularidade e dá muito mais dinheiro, então tudo é dinheiro nesse grupo. O Lamborghini não tá mais na nossa frente, mas eu sei onde eu vou ver o novo. Esse carro que a gente escolheu não é tão, rápido, não é lento, ele é até bom, mas tem carro melhor. Nesse evento aqui só tem Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes, e a gente tá aqui com Mitsubishi Lancer. Não é tão rápido, olha o Lamborghini ali, não é tão rápido. A gente tem que pegar um carro melhorzinho. Bom que agora a gente já vai conseguir um Mustang, né? Então já aumenta o rendimento aí no final da corrida. Nossa, velho, mano, eu já bati de novo, velho. Como a pessoa é tão ruim assim, velho? Isso, corrida de rua, tá vendo? Você ganhou a popularidade, se não me engano, você ganhou a popularidade, ou é um novo evento? Eu acho que é outro evento mesmo. Aí, ó, aquele carro de novo, esse carro é muito rápido, mano, muito rápido. E aí, cara, você ganhou o rendimento. Olha só tem as máquinas. Olha esse Camaro, velho. Entra aí o que você sabe fazer. Entra em último. Ferrari na nossa frente, um Porsche, uma Lamborghini que eu falei. Olha ela ali. Olha lá, tô dizendo. Lamborghini, tem um Mustang, tem um Camaro. Opa, Mustang, peraí, calma que eu não quero bater em tu, não. Tu é muito bonito pra ser quebrado. Essa Lamborghini eu já sabia que eu ia pra aí. É toda mala. Aí, ó, a Ferrari quase levou um bof também. E tem aquele carro do início que eu não sei qual é. Eu tava lembrado o nome dele, mas esqueci. Mas não importa. A porta é um bolso. A porta é ganhar aqui nesse jogo. Eu acho que eu vou trazer Gears of War no próximo gameplay. Amanhã, no caso. Ou eu trago Gears ou eu trago outro Lego. Não, Lego não. Lego eu trouxe dois. Lego só na próxima semana. Eu vou trazer Gears mesmo. E é isso aí. Pronto, já passamos de outro carro. Agora vai ficar mais fácil na hora do... Tem uma pista reta aqui e aí fica mais fácil pra gente conseguir andar nela. Porque a pista reta, eu uso muito ela pra passar os outros caras. E aí fica muito fácil pra passar os outros caras. E é bom ela passar sozinha porque... Todo mundo fica rápido nessa pista. Tem que se atrapalhar um pouco na hora de ganhar. Mas agora aqui a gente já passou todo mundo. E aí... Vamos ganhar. Vamos ganhar. Só botar mais um lá na frente. E aí galera, se você gostou do vídeo, like. Inscreva-se no canal. O vídeo vai ficando por aqui. Até amanhã com os minutos iniciais. Valeu. Falou. E até amanhã. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...